Oi, eu sou a Eduarda e essa é mais uma Agenda UFG. Com ela você vai ficar sabendo de todos os eventos e serviços que estão acontecendo na universidade. O Laboratório de Pesquisa em Empreendedorismo e Inovação promove no dia 26 de agosto das 10 às 11h30 da manhã a Mesa Redonda, Redação de Tese em Formato de Artigos. O evento vai acontecer no canal do Laboratório no YouTube e para enviar as suas dúvidas basta acessar o site oficial da UFG e preencher o formulário. Não se esqueça, é dia 26. A 15ª edição do Seminário Internacional de Mídia, Cultura, Cidadania e Informação, o CEMIC, tem como tema central os desafios midiáticos da comunicação e da informação no cenário contemporâneo, numa compreensão de que os tempos atuais profundamente afetados pela pandemia da Covid-19, que assentua desigualdades e assim enfrentamentos, atribui enorme centralidade aos processos midiáticos, comunicacionais e informacionais, impactando também na esfera da cidadania, da cultura e da informação. O evento começa no dia 25 de agosto e vai até o dia 27. Para conhecer a programação completa, basta acessar o site da UFG e a transmissão será pelo canal da Universidade no YouTube. O quarto seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas será um espaço de socialização de pesquisas e fomento às práticas docentes criativas. O evento, que poderá ser acompanhado ao vivo pelo canal da ProExcel e Teams no YouTube, reúne 21 instituições do Brasil, da América Latina, da América do Norte e da Europa. O evento é 100% online. E para se inscrever e conhecer a programação, acesse o site da UFG. Esses são os eventos e serviços da semana. Não se esqueça de continuar seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19 e a gente se vê em breve. Até mais!